E essa noite está a noite imprevisível, porque grandes nomes da ACR vieram ao solo. Isso prova o nível de todos que foram contratados. Todos os nossos trofeiros estão de parabéns. Colocaram no chão agora o cara que é o vice-líder do ranking. O cara que está na segunda posição em busca da camionete. Infelizmente, a cultura. Alto posto, DKN. Pizzaria Capitos, com a Régio Melitos. Olha, registrar a presença do moedosa da Faici. A Dinaiacuba já convivem de 4 a 12 de agosto de 2023. Faici! Vem pra camisa aí!